Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas em ponto. O Boletim Tempo amanhã desta segunda-feira já está no ar. Uma mototaxista morreu em um acidente de trânsito no fim de semana. O motorista de um caminhão de lixo da Prefeitura que subia a Avenida 7 de Setembro na contramão matou a vítima. O corpo da mototaxista foi velado nesta igreja no Mauazinho, Zona Sul. Ela morreu na noite de sábado, no centro de Manaus, em um acidente de trânsito. O acidente aconteceu nesta esquina. Como era tarde da noite, quase não havia trânsito. A mototaxista levava uma passageira para o Mauazinho, onde morava. Era a última corrida dela. Quando ela dobrou a esquina, foi surpreendida pelo caminhão baú que subia na contramão. As marcas de freio ainda estavam no asfalto na manhã deste domingo. Nesse trecho da Avenida 7 de Setembro, os motoristas só podem descer em direção a Eduardo Ribeiro. O caminhão, que vinha na contramão, é da Prefeitura e fazia coleta de lixo na área central. Mototaxistas, revoltados com a morte da colega de profissão, incendiaram o veículo. O motorista fugiu do local. Em nota, a Prefeitura informou que o motorista José Tabajara da Silva foi afastado da função. Dona Nilza, avó da vítima, cobrou justiça. A imprudência do motorista revoltou a família. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu. Quando ela dobrou, foi quando ele vinha com toda velocidade. Não deu tempo dela se defender, não. Não deu tempo. O baque foi na cabeça. Keliane, do Socorro Sena, tinha 29 anos. Era de Alenquer, no Pará. A passageira que ela levava sobreviveu e está internada no pronto-socorro João Lúcio. E na madrugada de domingo, um homem aparentemente alcoolizado caiu em um buraco no Monte das Oliveiras, Zona Norte. Manuel Serrão e a namorada caminhavam por uma calçada quando ele escorregou e sofreu o acidente. Os bombeiros foram acionados e a vítima foi resgatada do buraco de cerca de 6 metros de profundidade. Ele foi atendido pelo SAMU e levado ao pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. Apesar do susto, ele sofreu apenas escoriações no rosto. Uma linha mais cortante que o Serol tem sido vendida nas ruas de Manaus e usada por quem solta papagaio, o que aumenta os riscos de acidentes. Soltar papagaio é uma brincadeira antiga. E vamos combinar, né? É bem mais real que videogame. Papagaio é assim, a gente levanta, brinca, queda. Tem algum cuidado que tem que tomar? Só não brincar assim do outro lado da rua, porque o carro passa e leva a linha. No Largo do Mestre Chico, os vendedores chegam bem cedo. Dá mais gente. Aqui começa a dar gente duas horas, até seis horas aqui. Nessa época de muito sol, as pipas ganham as ruas da cidade. Até aí não tem problema nenhum. Não fosse o perigo que o colorido das linhas esconde. Procuro ter óculos escuros e proteção do dedo. Mas a toalhinha, como é que ela é? Ela tem Serol. Pois é, mas o uso do Serol é proibido. E a ameaça ficou ainda maior. O novo tipo de linha, conhecido como linha chilena, tem preocupado. Ela é quatro vezes mais cortante que o Serol, fabricada com um tipo de alumínio que corta como faca. Foi por causa de um pedaço dela que Anderson ficou ferido no nariz. Eu ia passando com a minha esposa e quando eu me deparei com a linha no meu nariz, né? E aí chegou a cortar, chegou a cortar muito. Não cortou muito porque eu metia a minha mão, entendeu? E cortou um pouco o meu dedo. Os acidentes costumam acontecer com mais frequência nessa área do Largo Mestre Chico. A Associação dos Vendedores de Pipa admite que a linha chilena tem sido um problema. Quanto mais áspera, ela é mais perigo. Hoje a gente está tentando buscar ela mais lisa, que é para evitar menos acidente, tanto no dedo como se pegar em alguém para não cortar, não haver acidente. Os perigos são muitos e eles aumentam perto da rede elétrica. Pode ser que em contato com a fiação elétrica haja condução e a criança venha tomar um choque por causa dessa linha com o Serol. Não há fiscalização, apesar de uma lei municipal proibir o uso de materiais cortantes na fabricação das linhas para papagaio. E no fim de semana, o terceiro Circuito de Natação movimentou o Centro de Convivência da Família na Zona Oeste. Ritmo acelerado. As técnicas de cada um é o que garante ficar em primeiro lugar. Na categoria infantil, Gabriel garantiu o lugar de destaque. Qual é o desafio de cada competição? Ganhar medalha e competir. Hoje você ganhou quantas? Duas de ouro. Uma para você? E uma para o meu pai. Desse jeito, o coração do pai não aguenta. É muita emoção, a gente já participava de competições de jiu-jitsu, agora ele veio para a natação e aí o coração vai a mil, tem hora que a gente não falta nem aguentar. Na categoria Master, Mauro foi o mais rápido, também garantiu o primeiro lugar no pódio. Como é que foi a prova hoje? Bem cansativa, principalmente porque eu venho do trabalho, trabalho de madrugada, e chego aqui, eu já venho treinando todos os dias durante o ano, e ter uma resposta dessa é bem gratificante. Nesta etapa participaram 130 atletas. A ideia é revelar talentos na modalidade. É uma classe de aspirantes, onde nós temos nadadores iniciantes, intermediários, que passam por um índice durante as provas, durante a temporada, e no ano seguinte, aqueles que alcançaram esse índice passam para a categoria de graduados, que seria a elite da natação amazonense. Nessa fase do circuito, os pontos alcançados pelos atletas serão registrados na Federação Amazonense de Desportos Aquáticos, e no fim do ano, os melhores devem ser premiados. E olha só, o domingo foi o dia mais quente dos últimos cinco anos, segundo o IMET. O calor foi grande e as altas temperaturas devem continuar na capital. Foi um domingo de sol daqueles. Os termômetros de rua marcavam 38, 39 graus. Mas a sensação térmica passou dos 40 em alguns lugares. Com tanto calor, a Ponta Negra ficou lotada. Os chuveiros da praia nunca foram tão disputados. Acaba de tomar banho e já está com calor de novo, né? É, é difícil. Não adianta tomar banho que o sol já seca, já tem que tomar banho de novo. O calor está demais. Não tem água que vem refrescando o corpo. Também faltou espaço embaixo das árvores. Agosto e setembro costumam ser os meses mais quentes do ano aqui em Manaus. Só que esse calorão todo deve continuar pelo menos até novembro, quando começa a estação chuvosa. Até lá, os dias vão ser de altas temperaturas. Quem veio do sul conhecer a capital sentiu literalmente na pele a diferença, como esta aposentada de São Paulo. Fiquei sabendo que está 17 graus lá, né? E nós aqui com 40 graus cozinhando, derretendo. Mas está muito bom. Estou morrendo, estou derretendo. Por isso que eu já perdi uns 3 quilos. Na areia da praia, um sambinha para tentar relaxar. Mas até debaixo do guarda-sol, o calor era grande. Tem que se redratar, se não redratar, a gente não aguenta não. Quem decidiu entrar na água conseguiu se refrescar um pouco. Segundo os meteorologistas, o domingo foi o dia mais quente dos últimos cinco anos. E a umidade relativa do ar também caiu muito. Chegou aos 24%. O menor índice do ano, de acordo com a queima-tempo. A Organização Mundial recomenda 60%. Tudo isso contribuiu para os incêndios em vegetação. Cerca de 10 só nesse fim de semana. Esse, na Avenida das Torres, foi o maior do domingo. Você ter um ambiente com baixa umidade relativa do ar, incidindo uma radiação muito pesada naquele ambiente, sobre uma vegetação já ressecada. Então existe o risco dele sozinho já pegar fogo. O fim de semana foi tão quente que nem o chafariz da rotatória do Mindu escapou. Crianças aproveitaram para se refrescar aqui mesmo, como mostram essas fotos. E a sensação térmica de 40 graus também levou muita gente para o shopping. No shopping tem um acondicionado de andar na rua de Manaus, sabor complicado. Nossa, o sol está matando. Quando entra aqui dá uma refrescada. Uma refrescada. O calor fez aumentar a movimentação em 50%. Sempre tem o cineminha para melhorar também, ficar mais friozinho, mais gostoso. Com criança então aqui fica muito melhor. Lá fora está muito quente. Muito movimento é bom para os lojistas. O calor lá fora aquece as vendas aqui dentro. Por hoje é só. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Agora em Manaus são 10 horas e 10 minutos. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. Um ótimo dia para você. Um ótimo dia para você.